Olá senhoras e senhores apaixonados por esportes, segunda edição do Spartano Fight, os melhores atletas do Brasil reunidos num evento só. E aí Diego, é um animado pra hoje? É isso aí Zanga, grande estrutura, o Spartano 2 chegando mais forte que o primeiro com grandes combates, vamos conferir aí junto. Valeu! Zanga, 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 Zanga. Zanga, Zanga, Zanga. Zanga, Zanga, Zanga. Zanga, Zanga, Zanga. Temos tempo, João! Bora! Isso! Aí! Jogar a outra mão por cima agora! Por cima agora! Por cima! Aí! Calma no ombro! Calma no ombro, João! Vem jogando! Calma, João! Esparra para ele, João! Esparra para ele, João! Esparra para ele, João! Aí! Calma! Calma! Veste dentro da barriga, João! 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 Se tiver oportunidade de bater! Ah, João! Estique bom! Mandei os ganchos, João! Vai sair do Brasil para trás! Reajustamos, João! Não perde as costas, João! Não perde as costas, João! Não perde as costas, João! Aí! Compatilha, João! Não perde as costas! Não perde as costas! Esparra, João! Vai no braço! Acredita! Acredita em esse braço! Vai para as costas, João! Porra, João! Porra! Porra! 1.50! Sem loucura, João! Ei! Tá em casa! Tá em casa, João! Põe, põe, põe! 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 Põe, 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 põe! Põe! Põe, põe! 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 Põe!